Você aprontou, se desce em você, sou eu, agora aguenta coração, já que tem toda essa paixão, eu tinha um perigo, amar não é, agora aguenta coração, você não tem mais salvação, você aprontou, se desce em você, sou eu, agora aguenta coração, já que tem toda essa paixão, com você, agora aguenta coração, já que tem toda essa paixão, se desce em trocais,